Mas eu tenho muito orgulho de ser pedagoga, muito orgulho da educação e a educação me deu muita coisa, muita coisa boa, que foi estar aqui hoje, nesse parlamento representando uma categoria uma categoria que precisa cada vez mais ser valorizada, ser entendida como importante, essencial, uma profissão essencial. Mas pela essa mostragem a gente quer mostrar o compromisso da gente com a categoria, com as pessoas que fazem educação nesse município e até nos estados do Brasil todo, porque muitos fazem outra formação online que hoje a gente chega no mundo todo e eu sei que vocês são aqueles elos de ligação entre a comunidade, o pedagogo é aquela categoria que comunica com o professor se comunica com a comunidade, com a família se comunica com o administrador, o diretor, gestor, porque eu fui diretora de escola há muitos anos e eu mais do que ninguém dou assim um valor muito grande ao pedagogo. Diploma de honra o médico A Câmara Municipal de Manaus concede ao senhor Adel de Souza Silva Diploma de honra o médico em homenagem ao dia do pedagogo comemorado em 20 de maio pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara na área de educação celebramos hoje aqueles que dedicam a vida educar e dos homens Parabéns! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.